Control Box CB30 A gente organizou aqui a água da condensadora e da evaporadora A mesma CB30 Pra não ficar gotejando aqui, espirrando na parede e detonando a pintura Criando umidade E ali vai escorrer por cima do rodapé O importante é que a gente trouxe a canaleta até a parte de cima do rodapé E a mangueira não, a mangueira passa mais abaixo Pula o rodapé, né? E aqui ela pinga na escada e vai embora, tá? Não deixe a mangueira em cima do rodapé Porque senão vai infiltrar do mesmo jeito Beleza? Fica a dica aí Isso aí